Mais uma vez com vocês aí, seu amigo Carlos Maggioli. Vocês gostando do vídeo aí, dá uma curtida, se inscreve em meu canal, entendeu? E assinare o sininho das notificações. Eu vou vir aqui mostrar pra vocês, eu vou desmontar o painel. O painel do Polo eu já pintei esse painel aqui. Pintei de preto fosco. Pra poder ter aderência, pra me colocar um papel contact desse tipo aqui, ó. Aí eu vou recortar ele direitinho, pra estar lá no painel do Polo aqui, ó. Colocar ele direitinho. Vou arrancar primeiro o painel, entendeu? Mostrando pra vocês aqui, ó. Dois parafusos ali. Tira esse acabamento aqui, tem mais parafusos aqui. E depois vamos tirar os botões, entendeu? E desencaixar isso aqui, ó. Eu vou fazer por partes aqui, vou começar a arrancar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, partes por partes, tá? Primeiramente que você tira esses dois parafusos, ó. Tirou aqui, ó, o rádio. Tirou o negocinho aqui do porta-bagulho aqui, ó. Que fica embaixo do rádio. E eu vou fazer, começar a fazer desmontagem. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar, tá? Mais um vídeo aí, ó. Eu fiz a retirada do painel do Polo. Olha lá. Tô agora fazendo já a recortagem. Do adesivo. Aí eu crio um adesivo diferente. Beleza. Aí eu tô colocando desse adesivo. Aí eu vou colocando devagarzinho, fazendo acabamento, fazendo recorte. Hostilete, entendeu? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no local. Deixa eu... Tem muito recorte ainda pra fazer. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês, ó. Tá? Colocar dele aí, ó. Colocação. Beleza? Daqui a pouco eu volto ele aí pra dar continuidade ao vídeo. Entendeu? Mostrar pra vocês que foi recortado aqui, ó. Essas partes aqui ficam pra dentro. Você tampa aqui, entendeu? Força ela direitinho. Conforme botar os acabamentos aqui, ó. Ela vai fixar direitinho. Aqui foi recortado, ó. Direitinho, entendeu? Aqui em cima a mesma coisa. Essas partes pra dentro aqui. Fica por dentro do acabamento. Do porta-objeto. Fica aqui, entendeu? Aí eu tô fixando agora ele. Vou colocar agora... Fixar os parafusos aqui. Aqui dentro aqui, ó. Os dois. Os dois aqui. E os dois aqui, ó. E depois... Esses dois aqui. Dois. Quatro. Seis. Oito. São oito parafusos no total. Entendeu? Olha como vai ficar. Depois de montado eu vou mostrar pra vocês. Valeu? Daqui a pouquinho eu volto com o término do serviço. Amigos. Com... Mostrar pra vocês como ficou. Entendeu? A colocação aqui. Pra mim... Eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo. O acabamento ficou legal. Entendeu? Eu cortei com o estilete direitinho, ó. Pra mim ficou legal. Eu gostei muito desse adesivo. Entendeu? Mostrando pra vocês aí como ficou. Tá? Se vocês gostando aí... Dá um joinha aí. Entendeu? Se quiser comentar que também comenta. Entendeu? E... Se inscreve no meu canal. Tá? Esse adesivo aí é aquele que eu fiz um box. Comprei aí. Mercado Livre. A... A pessoa lá me deu mó atenção. A garota lá. Entendeu? É... Me explicou os detalhes. É... Falou que fixava bem. Local plástico. Com boa aderência. Entendeu? Aí eu... Eu mesmo fiz a colocação. É... Fiquei satisfeitíssimo com o resultado. Tá? Se vocês gostando aí... Dá um like. Curta aí o meu canal aí. Tá? Um abraço pra vocês aí. Carlos Major. Deixa pra vocês finalizando aí. Entendeu? Como que ficou. Virando fora do carro. Uma visão legal. Entendeu? Aproveitando também. Cortei o vídeo mais pra mostrar pra vocês aí. Também fiz uma... Uma vez fizeram aqui. Nem eu pedi. Eles perguntaram o nome do canal. Entendeu? Aí eu passei direitinho pra ele. Pra ele ou pra ela lá. Equipe lá, né? Aí fizeram isso aí. Eu colocaram no... Por cima do... Do adesivo. Colocaram o nome do meu... No canal aí. Entendeu? Ó lá. Se vocês gostando aí. Só pedir que eu passe o contato da pessoa. Vou deixar também o contato da pessoa aí. No final do vídeo aí. Tá? Um abraço aí pra todos aí. Seu amigo aí. Carlos Maggioli. Aí, ó. Olha aí, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.